Eu gostaria de falar a respeito dos nossos 80 anos, mas continuamente... A boa notícia é que dia 6 estarei lançando mais um livro, O Vovó Esqueceu Meu Nome, será ali na Livraria da Vila, no shopping de Fátio Batel, será um lançamento duplo, porque é a primeira edição do Vovó Esqueceu Meu Nome e o Relançamento do Patuscadas, agora com uma bobagem mais moderna, uma linguagem mais enxuta. São dois livros, principalmente o Vovó, que eu tenho muito carinho, porque na verdade retrata a relação do meu filho com a minha mãe. Ela me ajudou a criar meu filho, sempre esteve muito presente. Então ela me ensinou a ir andar de bicicleta a jogar futebol enquanto eu trabalhava. E daí quando a memória dela começou a falhar, ele percebeu, mas ele percebeu que eu estava organizando criança. Então eu tentei para admitir nessa obra, essa relação de um mago e de um neto num momento tão delicado da vida, que é a criança se tornando adulto, por força da situação, e o adulto voltando a ser criança. Então é algo muito especial, então eu gostaria de compartilhar com vocês meus amigos. Aqui está o convite, espero poder contar com vocês, já seja o público, que é o sábado que antecede a votação, a eleição. Então, vamos prestigiar. A partir das 16 horas, ali no Pátio Matel. Eu queria também lembrar que segunda-feira, dia 23, vai haver um evento na Biblioteca Pública do Paraná, sobre bengala branca, bengala amarela, problema da cegueira. É um evento do dia inteiro. É uma boa oportunidade para vocês conhecerem, acessambrar e ver o pessoal que tem essa dificuldade de leitura. E a biblioteca lá, a reunir, o pessoal lá, é fantástico. Vale a pena, pelo menos, dar uma passadinha na biblioteca. Bom dia aí, viu, né? Segunda-feira. Segunda-feira. É 23, né? 23. Durante todo o dia, né, cara? Durante todo o dia. A nossa diretora pode passar o convite do cascário. Sim, sim. Passa no nosso... Passa no nosso... Surinê. Passa. Né? Passa. E gostaria também de adiantar para vocês, que, no dia 24 de outubro, que, no dia 24 de outubro, teremos a nossa próxima reunião, né? Às três horas, como de costume. E aí já vamos, então, falar um pouco mais sobre o nosso 79º aniversário, que será no dia 28 de novembro. Para vocês marcarem em suas agendas, será a nossa sessão magna, né? Será dia 28 de novembro e no dia 24 de outubro a gente vai antecipar um pouco os preparativos, dizer o nome das pessoas que vão vir lá. Então, para a gente, mais ou menos, uma prévia, tá? Então, seria bom que todos, né, que parecessem. E aí a gente pode até dar uma função para cada um, uma luz. Você pode relembrar fulano, você pode relembrar... E o ensaio geral do mês. Como vai ser a grande noite. É, a grande noite, o que a gente já tem escolhido. Às vezes alguém tem uma ideia. Não, eu conheço uma pessoa que pode tocar um instrumento ou trazer uma novidade boa. Trazer um cordel. É, porque nós vamos ter, inclusive, o lançamento, né, da nossa... Da coleção e da coleção. E também do... Antologia de bolso. Antologia de bolso vai ser do dia 28 de novembro. E vai ser uma quarta-feira, não é, Tia? Vai ser uma quarta-feira. É, que é o dia convencional nosso, só que é a noite. Né, que a gente já ir... Já sabe se será que mesmo... Será que já foi... Não sabemos ainda se é o auditório. Quando a gente pudesse, nesse dia, conhecer o auditório lá, que talvez... Ah, talvez, é, mas aqui mesmo, no mesmo local, vamos dizer assim, só as salas diferentes. Mas aí, então, o auditório montado, tem mais coisa. Tem mais coisa, som, não é? Isso, 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 isso. Ainda mais que vai entrar o Paulo Estrada. E ele está muito interessado. Parece que o presidente do BR, Léo Pechut, também veio lá, alguns festegiados. Talvez lá seja, faria lá a cerimônia. E aqui, se for ficado, até ou depois. O coptel, é mesmo. Mas aí, tínhamos que ir lá para ensinar lá, todos os dias. Temos que visitar... O que eles fizeram também, olha, muito bom lá. Com certeza. O que eles recebem aqui, nós vamos ver... Você vai fazer lá, em um coptel separado? Eu acho interessante. Eu também acho. Fica legal. Fica legal. Aí, vem a surpresa, né? Deixa tudo fechadinho aqui. Ali no dia 24, não podia dar uma olhada, assim. Se isso permitiu? É, vamos, 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 eles que vão nos autorizar, utilizar. Agora, o que eu digo é que nós precisamos, assim, é trazer os indicados. Quem? Eu sou o candidato. A tua indicada, eu... Lógico que o só é o correspondente, não. Mas os associados que vão tomar posse, é muito importante que estejam aqui nos 24.5, como diz a Tânia, é quase um... Para eles também não se perderem muito, saberem que é tudo tranquilo. A Nicola, né? A Nicola. A Nicola. Eles vão ter o respiro, essa com o ano passado, que vocês lêem, respiro só. Então, R$ 200,00 a toca, R$ 200,00 para 10 convidados, de coquetel, e será o ano que vem R$ 200,00 a mensalidade que hoje é 150. Ah, a anuidade. A anuidade. Mas poderá a pessoa associada pagar o ano que vem, a necessidade. Agora, ele tem só que ajudar no coquetel e para mandar fazer a toga no 24 de outubro. Isso as pessoas que irão tomar posse. Então, tem que trazer esse valor no dia 24. É, de preferência. De preferência. De preferência, de preferência, para fazer o 24. Ok, né? Nós estamos providenciando uma máquina, a Ariado me mostrou uma máquina para que pessoas estão querendo pagar e tenham com dificuldade. E a Ariado me mostrou uma máquina que ela usa, mas sai um goleiro do nome da pessoa, pagamento e tudo. Daí tem que repassar, nós não temos uma conta ainda, e não vale a pena, estamos vendo com a Vera Halta a possibilidade de abrir uma conta em nome da academia. Mas, por enquanto, pelo pouco dinheiro que nós temos, parece que nós pagaríamos muito... Taxa, taxa de banco. Então, o quanto está tudo registrado, quando e quando a Vera Halta avisa a nós quanto tempo. E nós temos muitas ideias, a Lilian também tem muitas ideias para o ano que vem, né, Lilian? Então, nós precisamos ter uma caixa um pouquinho reforçada, porque nós temos muitas ideias. Vamos atrás de alguns patrocinadores e algumas coisas a própria academia vai pagar. Então, nós temos que ter um pouquinho de... Por isso que vai a duzentos reais a anuidade, não a mensalidade, a anuidade. E se pensar bem, hoje eu estava na minha natação, trezentos reais eu pago a mensalidade do meu clube do Taliu. Perto, o sopro vai ficar vizinho do nosso Taliu. E não é quase nada a nossa anuidade. Felizmente, nós não aqui precisamos pagar. No Centro de Letras nós tínhamos que pagar. A menta sanitaria é lá. Lá. Demensa, lógico, sim, acho que era de mensalidade. No Centro de Letras não aparece que tem lá dentro muito estatoria, porque depois do 1.70 não paga. você não joga ninguém paga aí todo mundo exerce não sei que um quilo é isso mas aí nós estamos nos referindo ao aluguel da sala das reuniões mas vocês não alugam? não, quer dizer que nós temos dinheiro em caixa porque nós não pagamos aluguel graças ao Celso que trouxe nós para cá o Celso que trouxe nós não é Celso? levamos sorte? você foi maravilhoso o Celso trouxe emoção de júbilo que o Celso merece porque ele na simplicidade ele que nos trouxe para o palacete do Rio e a gente estava num momento difícil porque o centro de letras estava pressionando porque queria aumentar de 600 para 800 então a gente de repente a gente estava sem sede sem sede para as nossas reuniões e veio com essa com esse upgrade que foi o upgrade show hoje upgrade foi um upgrade de luxo de luxo sabe? o Metropolitano ficou com vergonha Metropolitano em Nova York se sentiu diminuído quando nós viemos para cá graças ao Celso e toda a equipe que mantém a liderança mantém a educação todos vocês estão parabéns nós já tivemos três administradoras que foram trocadas a Ana que era ótima a Yáscara e agora estamos com a Rafaela não tem reclamação só elogiam a nossa turma eles contam que é o melhor dia do mês é quando a nossa turma se reúne porque Rafaela falou na semana passada no mês anterior que para eles é uma satisfação a nossa academia é um banho de cultura é um banho de cultura então e parabéns todos que estão aqui os que não estão mas também que saibam através da da ATA né é uma alegria para nós podermos estar aqui e mantermos um nível maravilhoso conforme o Paracete dos Leões pede né bom ideias mil para eu queria só contar então a antologia de bolso saudade já está no pré que ia ter que mandar quase dois meses antes eles já receberam o montado agora vamos ver como é que falta uma coisa não falta porque tem que ter vinte páginas não mais que vinte é tudo um padrão né como a coleção Helena Coludinho o primeiro livro foi do Joatã até 220 páginas então eu tenho estado muito reunida com o pessoal da academia e da Boninjuris porque até da academia os dois escritores não foram mas eu tive com a Boninjuris para trazer para nós então é um livro padrão nós vamos ter o da Adélia Romo que é o Caçador de Estrelas que é o título lindo né para vocês verem tanto a toda a editora nos passa para ver se a gente aprova e nós do conselho fui chamada do conselho editorial o Queiroz me chamou que tinham pontinhos que eram as constelações e nós pedimos seguindo pontinhos nas páginas se podiam ser estrelas então eles fizeram um estudo de constelações para ter o livro da Adélia como tinha do Jardão uma pena e aí vocês estão lembrados do presidente da Academia de Letras Paranaense de Letras o Hernani Buchmann o Hernani Buchmann Adriano fez e ia fazer um livro da coleção Helena Coludico título O Braço Pinuto é um direito que ele tem então eu conto o que é uma festa na Ordem dos Advogados do Brasil ninguém cantava o Hino Nacional e eu não estava o Zipin que faz parte da Academia estava e esse autor e de repente sai um braço piludo de trás de uma de trás de uma cortina pega um microfone e começa a cantar bem bêbado ou viram doido ranga todo mundo morreu de medo então é essa crônica que ele felizmente para a nossa academia ele trocou o título e nós ficamos muito felizes então foi muito super fácil com perna peluda ficou perna peluda ficou perna peluda agora o nome vai ficar ficou muito lindo romance em Paris e aí eu pedi para a editora enfeitar com torreifel mas o que tem a ver com Paris o nosso hino não ele faz crônicas então ele deu o título do braço piludo que era crônica agora ele felizmente mudou a ideia e resolveu dar o nome da última crônica dele que se chama romance em Paris que a Tânia vai amar o braço piludo mas continua bêbola? continua bêbola ou seria o nome então Adriano vai saber é coleção Helena Colodi são 20 escritores uma edição que a metade a editora Boney Jules paga e a metade o escritor paga então o livro é padrão até 220 páginas as cores daí eles escolheram a dela escolheu fúcsia e o o presidente da academia escolheu vermelho por causa do ele é advogado também aí que tom de vermelho não pensa que é fácil trabalhar numa editora o tom do fúcsia o tom do vermelho mas é muito muito divertido é dignificante esse lado editora porque eu gosto do lado escritora eu não conhecia através do nosso querido Queiroz estamos conhecendo o lado editora e o lado de uma equipe nota 10 uma equipe assim pede o serviço para hoje está chegando em uma hora o serviço está pronto eu pedi então que fizesse então a Torre Eiffel a focava do braço piludo que eu queria dizer a vocês a editora fez todinha o braço piludo dentro um braço fora um braço dentro dois braços braço do lado mesmo as estrelas da pele era o braço piludo felizmente ele trocou a ideia então de braço piludo saiu e entrou a Torre Eiffel e viva a Torre Eiffel porque veja coleção Helena Colodi o braço piludo veja o escritor pode escolher o título que quiser agora romance em Paris é muito mais a ver a Helena agora como é que é a perna piludo segundo o nosso general agora mudou perna piludo Adriano conta sobre seu livro então seriam dois lançamentos da coleção é para a coleção Helena Colodi Caçador de Estrelas Caçador de Estrelas e o romance em Paris serão os dois na mesma data ainda não esse ano ainda mas não mas são lançamentos são lançamentos são lançamentos foi o que era o que era o nós temos que era o pode 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 o braço piludo e trocou por romance em Paris fez uma bela uma bela troca na uma numa em uma em uma em uma banca em uma banca em uma banca em uma banca o braço piludo me atrairia mais o título do que o romance em Paris sim você concorda contigo mas daí nós estávamos a ser preocupados o astral da Helena Colodi você falou tudo Helena Colodi braço piludo não foi estava apaginando felizmente ele foi o romance em Paris a literatura a literatura tem que transmitir quanto mais ou menos custa o livro falei disso falei para a Milton é mais ou menos 16 mil 8 mil paga a editora Boni Júris e 8 mil paga o autor agora o autor pode ir atrás de patrocínios e vamos dizer você consegue um patrocínio para um livro seu e a pessoa compra 200 livros às vezes nos 200 livros já saem seus 8 mil então isso nós vamos conversando mas existe 20 lugares hoje em dia já tem 17 lugares três já foram três já estão já foram estão sendo dois vão ser editados agora então eu conto para vocês tudo o que se passa na coleção Helena Colodi como na nossa antologia de bolso que vai ser lançada em novembro possivelmente aqui na nossa grande noite de grande festa dos 79 anos da academia o início dos 80 não é muito importante de onde ficou a palavra eu já vou dar primeiro a Adriano Adriano conte para nós de teu livro bom eu estava pensando eu acho que vou me endemortar ultimamente eu só ando de carona chega um filho antes fecha a casa pega umas trapas aí e vamos passear passa um mês mês e pouco aparece o outro dizendo a mesma coisa eu entro o telefone lá nenhum compromisso para o final de semana é nosso só ando de carona ultimamente o negócio é o seguinte meu filho esses dias me disse você tem que passear fica só escrevendo eu vi onde é que você viu um atrás do outro aí eu fiquei pensando de fato eu tenho dez livros escritos eu nem tinha me tratando conta disso eu tenho um de sonetos sonetos de um brasileiro um pouco modificado está vindo aí com uma capa nova bonita na quarta edição e tenho nove outros oito já contando com o meu sumeto oito já publicado um que está no prelo agora que é uma continuação desse não que esse seja seriado eu falo aqui do nosso pessoal que esteve na segunda guerra é uma homenagem àquela gente eu sempre tive uma preocupação uma coisa com ele então encontrei algumas informações eu costumo ir na casa do expedicionário agora já não se encontra mais eles por lá antes a gente conversava com ele um ponto então eu fiz o primeiro aí tem um conhecido nosso coronel Bento lá da Amante ele me disse não fica nisso faz um segundo está desafiado a fazer um segundo eu fiz está sendo impresso segundo livro também falando o nosso pessoal na guerra sem dizer a mesma coisa alguma coisinha repetida eu tenho e daí fiquei curioso será que eu faço um terceiro? fiz está pontinho lá em casa para ser impresso estou aguardando a apresentação que deve ser feita pelo curador do museu da da FEB lá de Belo Horizonte ele me prometeu fazer a apresentação do livro então eu tenho três falando do nosso pessoal que esteve na guerra os outros certos são banalidade tipo desse aqui anotações do sargento do exército porque eu fui sargento do exército com muito orgulho eu digo eu tenho duas alegrias eu tenho três alegrias uma é a família que tem gente excepcional graças a minha esposa não a mim que não presta outra é por ter sido sargento do exército e depois ao longo do tempo ter sido professor no Desta Parque eu fui um bom professor eu fazia meu trabalho direitinho e ao mesmo tempo eu me divertia com a turma depois eu me vi olhando para o teto fazer o que? comecei a escrever tinha umas anotações comecei a escrever bobagem o resultado é verifiquei que eu tenho dez um ainda guardado para se perder a oportunidade mas é isso que eu queria dizer esses dois aqui são os últimos que saíram esqueci dos heróis da fé porque muita gente nem sabe que a gente participou da guerra outros sabem mas nem lembram não tenho a menor ideia do que aconteceu só que eu falo da guerra sem falar de guerra eu falo das situações paralelas episódios que aconteceram lá assim com o pessoal em geral na retaguarda isso aqui eu falo de mim falo de pessoas que conheço de pessoas de valor que me dão atenção do lugar onde nasci que era não sei se é ainda preciso ir lá muito mal famado diz que era terra de gente rusa agudos do sul ou ninguém ouviu falar onde é ou quem ouviu falar ouviu falar mal mas é lugar de gente ruim porque eu vim de lá e alguns outros do meu tipo vieram de lá mas também deu um general para o nosso exército o general Soares que foi comandante da região aqui nasceu lá em meu conterrâneo não é terra de gente rusa é que a delegacia da região ela e todo o acidente que aspa que acontecia nos arredores era resolvido lá dentro e a notícia saía que foi na rua é isso pode repetir o nome do título dos livros para costanado este aqui anotações de um sargento do exército de um sargento do exército este aqui esquecidos heróis da fé o terceiro não tem nome o terceiro é a história não esquecida a história não esquecida também falando da fé do nosso especial da fé esse está sendo impresso os dois primeiros publicados esses dois publicados e o último que ainda está na gaveta aguardando a oportunidade é eles combateram a Itália em dois pontos de gaveta por favor desir